Uma das grandes mudanças confirmadas em Monster Hunter Wilds foi você levar duas armas diferentes para a caçada. Não temos muitas informações sobre isso ainda, mas a gente vai bater um papo aqui sobre o que deve mudar, por que que isso está sendo feito dessa forma e como pode funcionar aí o sistema de builds, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! O primeiro ponto sobre essa nova mecânica, galera, me parece ser na ênfase que eles estão dando ao lado de exploração do caçador, nessa proximidade que ele tem com o mundo selvagem. E um caçador que está mais condicionado a viver ali no meio da natureza, ele precisa estar mais preparado também para algumas situações adversas. E essa opção, ao meu ver, ela visa então reduzir a interação do jogador com aquele retorno à base, ou mesmo retornar ao acampamento para trocar de equipamentos, para então cumprir uma nova missão, um objetivo específico. Outro benefício prático que vem dessa possibilidade é a alternância entre tipos de dano. Monster Hunter é dividido em três tipos de dano. Impacto, corte e munição. As partes do corpo dos monstros podem ser fracas ou fortes para cada tipo de dano específico. Cortar uma cauda pode ser um problema para o martelo, visto que é uma arma mais focada em dano de impacto. Então, se você precisa coletar uma cauda e agora tem a possibilidade de trazer para a missão uma arma de impacto e uma secundária de corte, isso vai te ajudar bastante na conclusão dessa tarefa. Então, a possibilidade de explorar diferentes tipos de fraquezas com mais de uma arma, abre uma nova janela enorme de possibilidades para os caçadores testarem, tá? As variações de clima vão ser uma mecânica única de Monster Hunter Wilds, e elas podem aí trazer mudanças em tempo real dos tipos de fraqueza de certos monstros. Por exemplo, a chuva poderia fazer com que a pelagem de algum monstro se tornasse mais exposta a dano de raio, o que não iria ocorrer caso ele estivesse lutando em uma situação de clima normal. Então, ter uma arma secundária que possa explorar a fraqueza diferente, que pode se alternar aí conforme a mudança do ambiente, traz um novo nível também de preparação para as caçadas. Outro aspecto que parece que vai acontecer com mais frequência no Wilds, é a possibilidade do caçador enfrentar mais de um monstro ao mesmo tempo. Devido ao tamanho das áreas, também tem a presença de armadilhas naturais ali, que parecem que vão ter em maior quantidade, né, do que no Monster Hunter World Iceborne. Diferentes monstros têm diferentes tipos de fraquezas, e com isso, você tem a possibilidade de alternar as armas, que suprem aí de forma interessante essa possível nova dinâmica de combate. Alguns exemplos práticos de utilização, você poderia levar um Sweet Axe de Exaustão e outro Sweet Axe Elemental, uma Galência do tipo longo e outra do tipo normal, um fuzil arco com um dano perfurante e outro com foco em dano de pegajosa, uma arma com foco em afiação alta, para monstros que tenham peles duras e outra com afiação menor, mas que tenha mais dano puro para monstros que tenham partes menos resistentes, uma arma com foco em status e outra com foco em dano puro. As possibilidades são enormes, e dependendo aí dos desafios que eles estão pensando em propor, com uma nova amplitude aí de áreas, abrem-se muitas novas estratégias. O próprio diretor do jogo, Yuya Tokuda, comentou sobre isso e ele disse o seguinte, Uma das grandes vantagens de Wilds, é que os próprios ambientes são mais dinâmicos e adaptáveis, as coisas estão mudando com frequência, e até mesmo os monstros disponíveis para caçar, podem mudar a cada momento. O importante para nós, é dar aos jogadores a capacidade de se adaptarem a isso, e mudarem seus estilos de jogo. Assim, eles podem carregar armas diferentes, ou mesmo as armas, mas com elementos diferentes para esse tipo de situação. Na verdade, estamos projetando o jogo para permitir que os jogadores se adaptem ao ambiente. Nos jogos até a quarta geração, depois que você entrava em uma quest, você não tinha a opção de reabastecer seus itens, ou mesmo trocar o set de equipamentos em um acampamento. A primeira vez que isso foi possível, foi em Monster Hunter World, e depois em Monster Hunter Rise. Em Wilds, pode ser que as coisas mudem novamente. Por exemplo, você poderia ter um estoque adicional de itens, que fica junto à bolsa do Secret, que é o nosso companheiro, e teria uma nova forma de gerenciamento de itens aí, comparado aos jogos que vieram anteriormente, né? Mas aqui eu levanto uma outra questão, e as builds? Esse assunto foi algo que discutimos bastante no pós-live do evento. Qual como um assunto que provavelmente vai mudar bastante, como funciona aí o sistema de skills? Pois quando o jogador pega a segunda arma, os seus equipamentos não se alteram, e não fariam sentido também se alterarem como se fossem um passe de mágica, né? No meio do combate, concorda? O que nos leva a crer que as builds vão ter uma característica mais híbrida em Monster Hunter Wilds. O que seriam essas skills híbridas? Lembra-se das skills que vem em conjunto, tipo balística e olhos da mente, mais munição e elemento, ou fio naval e tiro extra? Essas skills, elas costumam ter uma utilização para armas corpo a corpo, e outra para armas de médio e longo alcance, costumam vir aí em uma única peça de armadura, amuleto ou adorno. É uma das formas que eu consegui enxergar que eles poderiam trabalhar as armas duplas aí para uma única build, né? Ou então as builds vão ser como sempre foram, e a nossa arma secundária, de repente, vai ser utilizada aí com potencial menor do que se ela tivesse uma build customizada apenas para ela, né? É uma possibilidade bem forte de acontecer aí com as armas que utilizam skills muito diferentes uma da outra. No próprio Dragon's Dogma 2, nós recebemos uma classe, que é o mestre de guerra, poderia trabalhar com todas as armas, porém a punição nisso é que você fica mais limitado a habilidades que pode escolher, e também o dano causado é menor quando comparado à classe nativa, que era especialista em uma arma específica. E sobre como vai funcionar as builds, pessoal, foi confirmado, será uma build mesmo para as duas armas, tá? Vou pegar aqui a declaração do Tokuda também, ele disse o seguinte, abre aspas, o formato em que os caçadores só podem equipar um tipo de armadura não mudará desta vez. Acho que todos estão se perguntando o que acontecerá com dois tipos de armas que podem ser equipadas. Não posso entrar em muitos detalhes ainda, porque temos uma campanha pela frente para revelar mais detalhes de jogabilidade, mas eu diria que à medida que a história avança, os jogadores poderão obter acesso a habilidades ou recursos que se vincularão a este novo sistema de uso de duas armas diferentes ao mesmo tempo. Quanto ao que isso significa, vocês vão ter que esperar um pouco mais para saber detalhes. Ele comentou também em uma outra entrevista que eles estão retrabalhando todo o sistema de habilidades, o que dá a entender, né, pessoal, algo nessa linha, que vamos obter aí recursos que permitam trabalhar bem com as duas armas. Então, acredito que veremos com muito mais frequência peças de armadura que têm habilidades duplas, né? Habilidades que antes tinham funcionamento legal para uma arma específica, agora vai ter uma mudança de funcionamento para funcionar bem com outros tipos de armas, tá? Torço para que o sistema de habilidades fique bem distinto, renove bastante para a gente ter várias coisas novas para estar testando também. E outro ponto muito positivo dessa mudança, pessoal, é que eles estão trabalhando mais do que nunca para reforçar a individualidade de cada arma, fazer com que cada arma se sinta única, mais do que nunca, tá? Porque agora como você vai ter duas, você tem que sentir essa necessidade de que cada arma faz uma coisa diferente da outra, né, mais do que nos outros jogos, tá? Se liga no que o Tokuda disse, abre aspas, Nós queremos que você entenda também que estamos nos concentrando na individualidade e na singularidade de cada arma. Nós queremos realmente que você sinta a essência de cada uma delas, e esperamos que os jogadores se interessem e apreciem o que cada uma tem a oferecer. Fecha aspas. Basicamente é isso, meus amigos. Eu acredito que já deu para ter uma noção legal como vai funcionar esse sistema no Wilds, né? E é claro, já dá aquela aumentada no hype, aquela ansiedade para testar esse novo sistema de builds. E a má notícia é que se tem um fato que a Capcom gosta de esconder bastante até o lançamento do jogo, são sistemas de skills, farms de adornos, amuletos e tudo mais. Então, geralmente a gente só vai saber essas informações no review do jogo ou mesmo após o lançamento. Então, tudo que podemos fazer até o momento, a especular e a guardar novas informações. Mas e vocês? Como acho que vão funcionar esse sistema de armas duplas? Deixem aí nos comentários. E não deixem de conferir os outros vídeos que a gente fez do Wilds, tem uma playlist aí sendo abastecida. Confira os links aí na descrição também para dar aquela moral, né? Se você for comprar algum jogo digital ou físico, você ajuda o canal, não paga nada mais por isso, tá bom? Dá uma olhadinha aí nos gift cards da nossa parceira Nuvem também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!